Fala galera, mostrando aqui o backup ao Pai 13, vamos tocar com ele hoje. Pai 13, vamos lá. Pai 13, vamos lá. Pala de Paulo, esse Pala de Paulo aqui é famoso. Pai 13, vamos lá. 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 Cinematic. Cinemática que é massa. Cinemática. 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 extraemamento. Cinemática. Cinemática. Secemática. E, enfim. Bala de DX Bala de DX Bala de DX Bala de DX Bala de DX